Mas como vou falar contigo se não me atendes? Como vou fazer as pazes se não me atendes? Já falaste comigo, falei com a família Tá me falar, tens outros, por isso que não me atendes? O que custou falar pra mim que já não dá Por que me chifrou e por que me matricou? O que custou falar pra mim que já não dá Por que me chifrou e por que me matricou? Quero te dizer que se tiver algum espaço pra mim Amor, eu volto porque sei que isso acontece Quero te dizer que se tiver algum espaço pra mim Amor, eu volto porque sei que isso acontece Amor, eu volto porque sei que isso acontece Amor, eu volto porque sei... Obrigado.